Fala galera, Gigante Vascaiano mais uma vez no ar, agora com um jogo horrível que foi o do Vasco hoje Vamos falar um pouco desse jogo, sem muitas delongas, vamos falar de CSA 2 Vasco 0 Jogo na data de 18 de 8, data de hoje, no estádio Rei Pelé pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Nós tivemos aí 67% de posse de bola para o Vasco contra 33 do CSA Chutes a gol, 2 do Vasco apenas e 7 do CSA Escanteios 5 do Vasco, 2 do CSA Impedimentos 4 do Vasco, 2 do CSA Defesa do goleiro, 5 do nosso Tiagão 2 defesas do goleiro do CSA 1 cartão amarelo pra gente, 2 pra eles Os gols dele foram marcados aos 2 minutos, primeiro lance do jogo, vocês vão dar uma olhada mais na frente E aos 25, tudo no primeiro tempo pelo Lucão e Lucas Barcelos Vamos ao jogo, vamos falar do que interessa A gente começa aí com uma bola cruzada, onde o zagueiro dele se antecipa ao nosso E acerta o cabeçado e faz o gol Na sequência nós vemos um chute do Figueiredo Chute de falta, que não deu em nada E o segundo gol deles, gol que o Danilo Boza falha grosseiramente Erra o bote da bola, o cara vai e corre e sobra sozinho com o Thiago Rodrigues E marca o gol, 2 a 0 CSA Ainda no segundo tempo nós tivemos essa defesa do Thiago Rodrigues Foi o momento do chute nosso E ficou só, 2 a 0 CSA Jogo horrível E você vê aí os artilheiros do ano do Vasco Ainda não movimentou, não fizemos gols A artilharia, a regata vai continuar parada Sem gol do Vasco E é isso pessoal Eu vou tentar atualizando algumas coisas Vão ter 10 dias aí pela frente pra botar vídeos Vou botando vídeo no canal E nós temos algumas novidades surgindo Fiquem ligados Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não ficar de fora Até a próxima, gigante vascaíno Obrigado pessoal Valeu